Fala galerinha da Maestria e Treinamentos, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do 365 dias de função no Excel e escrito o quadro aqui da Maestria no YouTube em que todo dia, consistentemente, durante um ano eu vou postar a explicação de uma função do Excel aqui no YouTube Já passamos aí, estamos aí quase em 20 funções já se não está já em 20 funções e a função de hoje vai ser a função aleatória eu já ensinei para vocês sobre a função aleatória o Entry vai estar aqui na descrição do vídeo o que ela faz a função aleatória o Entry, só contextualizando ela sorteia o número entre números inteiros então entre 1 e 100, por exemplo entre 1 e 500, certo? qual que é a diferença da aleatória o Entry para aleatório? a função aleatória o Entry tem dois argumentos o número mínimo e o máximo que você quer sortear já aleatória não tem argumento nenhum porque ela sorteia o número entre 0 e 1 simples assim, certo? então vamos ver como que ela funciona? vamos supor então que você quer criar um banco de dados fictícios pode ser? por exemplo, você tem aqui um clientes vou escrever aqui cliente 1 cliente 1, certo? vou arrastar para baixo e aqui eu vou colocar a porcentagem de pagamento feita ou taxa enfim, tudo que é porcentagem você pode colocar assim como vocês sabem, né? essas funçõezinhas de aleatória são muito úteis você criar banco de dados fictícios e assim você treinar fazer dashboards você treinar a ferramenta de dados treinar mexendo no Power Carry e assim por diante então olha só vou escrever aqui aleatório percebe que aleatório não tem nenhum argumento só fecha parênteses, dá um Enter e ele sorteia o número entre 0 e 1, tá vendo? pode já estar para baixo e já era se apertar F9, ele vai ressorteando, tá vendo? aí o que você pode fazer? selecionar pode dar um Ctrl C clicar aqui na primeira célula onde começou esse Ctrl C dá um Alt C, V, V para colar só os valores e assim não ficar ressorteando toda hora que é chato, né? e o que você pode fazer? seleciona essas células Ctrl Shift porcentagem para colocar tudo em formato de porcentagem e aí você pode dar um Alt C, 0 para colocar uma casa decimal, certo? então é assim que você sorteia para ter aí números entre 0 e 1, né? porque aleatório 1 Entre só faz números inteiros aleatórios faz números quebrados certinho, galerinha? então essa foi a função aleatória bem simples se você gostou dá aquela dedada violenta no like para fortalecer aqui a gente belezinha? vejo vocês no próximo episódio